Junto e misturado Latino e perla Perla e latino Latino e perla Perla e latino Tá me levando a loucura Me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe que um selinho pode instigar Vou dar um selinho na minha boca Não pense que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca Intimidade doida Selinho na boca Não posso ficar sem Selinho na boca Intimidade doida Selinho na boca Não posso ficar sem Tá me levando a loucura Me deixando na fissura Ela deve tá querendo provocar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe que seu beijo pode instigar Vou dar um selinho na minha boca Eu não pense que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na minha boca Selinho na boca Selinho na boca Intimidade doida Selinho na boca Não posso ficar sem Selinho na boca Selinho na boca Selinho na minha 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 boca Não posso ficar sem Participei, dansei Realmente valeu a pena Muito obrigado Esse sentido da prefeitura E vocês poderem comparecer Obrigado E eu tamo junto Junto e misturado Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.